Descrição técnica do código de problema OBDI-02 Baixa tensão do circuito do sensor, sensor 1 do banco 1 O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, o catalisador é usado para ajudar a controlar as emissões, O PCM, módulo de controle do trem de força, usa o sinal do sensor de oxigênio na parte traseira do catalisador para monitorar a eficiência do catalisador, este é o sensor do banco 1,3, é um sensor de 4 fios que recebe uma tensão de referência de 0,5 volt, bem como um circuito de energia e terra para o elemento aquecedor do sensor de O2, Há também um fio de sinal do sensor de oxigênio para o PCM que pode variar entre cerca de 0,1 volt e cerca de 0,9 volt, De acordo com o conteúdo de oxigênio do escapamento, um sensor pós-gato que funcione corretamente exibirá pequenas alterações em uma taxa mais lenta que os sensores de O2 dianteiros, Para simplificar demais, a principal tarefa de um sensor pós-gato é monitorar a eficiência do catalisador, não controlar o gerenciamento de combustível, embora eles possam ter uma certa influência sobre a operação do sensor frontal de O2, Se o PCM determinar que a tensão do sinal do sensor de O2 pós-gato está abaixo de um determinado limite por muito tempo, P0143 será definido, o PCM detectou que o sinal HO2S era inferior a 156 MV por 28 segundos, Sintomas Normalmente, os problemas no sensor traseiro de O2 não causam problemas de dirigibilidade, Pois são uma entrada que mede a eficiência do catalisador, ao contrário dos sensores frontais de O2, No entanto, se você tiver outros códigos presentes, como códigos LIM ou códigos de sensor pré-O2, Eles podem causar problemas de dirigibilidade e também o P0143, Os seguintes sintomas podem estar presentes, Iluminação 1000 Lâmpada indicadora de mau funcionamento Problemas de desempenho do motor Mecanismo lento Mecanismo rico Oculta Pobre Causas ociosas Um mecanismo que está funcionando com pouca carga pode definir esse código, No entanto, provavelmente haverá outros códigos presentes, Vazamento de ar na exaustão Na frente do sensor de O2, Fornecendo leitura falsa Conector do sensor de O2 Danificado O circuito de sinal do sensor de O2 está em curto para o aterramento O circuito de aterramento do sensor de O2 está aberto O sensor de O2 falhou Pode estar contaminado com combustível ou líquido de arrefecimento O PCM falhou Possíveis soluções Sempre bom Começar com a verificação de vazamentos de ar no coletor de escape e nos tubos de escape, Com o KOR-chave no funcionamento do motor, Use uma ferramenta de verificação ou um voltímetro, Verifique a tensão do sinal do sensor de O2 com o motor quente, Pode ser necessário aumentar a RPM para uma marcha lenta rápida Para verificar a tensão do sensor do banco 1,3, Se a tensão estiver baixa, Menos de meia voltagem, E você não tiver outros códigos de sensor de O2 presentes no PCM, É uma boa aposta que o sensor esteja com defeito, Se a tensão não estiver baixa e o sensor de O2 parecer estar funcionando bem, É provável que fique baixo intermitentemente, Isso geralmente é o sensor, Dito isto, Se você estiver interessado em saber com certeza qual é o problema, Faça o seguinte, 1. Desligue o motor e desconecte o conector do sensor de 1,3 O2, Verifique se há voltagem da bateria e aterramento presentes no aquecedor do sensor de O2, Se não houver, faça o diagnóstico primeiro e teste novamente, Se isso ocorrer, use um jumper e forneça um aterramento do chassi ao circuito de aterramento do conector do sensor de O2, Lado PCM, Agora observe a leitura do sensor de 1,3 O2 do banco de ferramentas de verificação, Se estiver agora em cerca de meio volts, Substitua o sensor de O2, Se, Depois de fornecer um aterramento para o lado PCM desconectado do conector do sensor de O2, A leitura de tensão não mudar, Verifique o chicote quanto a curto-circuito ou terra, Verifique se o chicote está em contato com os componentes do escapamento, Verifique os pinos quanto a danos e umidade, Repare conforme necessário, Se você não encontrar problemas no chicote, O PCM pode estar com defeito,